Saudamos a todos da América do Sul A terra ou do céu, sempre é mais azul Saudamos a todos, amigos de coração E lá deixamos de quem lembramos ao cantar esta canção Saudamos a todos da América do Sul A terra onde o céu, sempre é mais azul A terra onde o céu, sempre é mais azul